Eu não sei te responder não, por isso que eu convidei o Dr. Ernesto Mandelli, que já é o nosso parceiro, para responder. Então, doutor, e aí afinal, o que que querem as mulheres, hein? Bem, Carol, realmente é uma pergunta com uma resposta muito difícil, né? Porque a própria psicanálise, quando foi estruturada por Freud, ele, Freud, morreu dizendo que não sabia o que as mulheres queriam, né? Aí Lacan, que é aquele psicanalista francês, ele, retomando os estudos de Freud, através da linguística, ele chegou a uma conclusão, que a mulher quer desejo. Isto é, ela deseja desejo. O que que significa isso, né? Que toda mulher tem, assim como os homens, tem um vazio, né? Esse vazio vem daquela questão dela do que é ser mulher. Então, essa resposta, ela sempre procura nas outras mulheres. E aí vem aquela ideia de que a mulher nunca se arruma para o homem, mas ela sempre se arruma para outra mulher, porque ela procura saber o que que é ser mulher para o desejo de um homem. Então, o que que significa isso, o desejar desejo? Que no fundo, no fundo, se nós pudéssemos, vamos assim, resumir tudo, a mulher deseja ser amada. Então, ela passa o tempo inteiro nessa busca desse amor, né? E esse amor é exatamente esse vazio que ela tem, que ela busca ser preenchido. Então, a mulher deseja desejo. Doutor Mandelli, a gente vê hoje uma mulher mais independente, que procura conquistar lugares que antes elas não estavam, até profissionalmente, principalmente. Isso também está relacionado a essa busca de amor e desse desejo? É, também isso, porque isso é o centro da necessidade, da demanda que as mulheres fazem. E é uma coisa interessante, por exemplo, à medida que a mulher, no mundo moderno, vai assumindo papéis masculinos, não no sentido do feminismo, mas no sentido, como diz a psicanálise, ser um papel ativo, né? O que que acontece? Ela vai se comportando como os homens, só que, no fundo, ela continua sendo mulher. Então, mesmo, por exemplo, quando ela vai para uma balada e ela se considera livre sexualmente, e ela se relaciona com um homem, na grande maioria das vezes, ela vai esperar no outro dia um telefonema. Se esse telefonema não vier, ela vai se sentir frustrada, triste. Então, isso é uma coisa característica, hoje, nas mulheres, inclusive naquilo que faz com que elas procurem análise, que é exatamente serem bem-sucedidas profissionalmente, mas, no fundo, no fundo, elas querem alguém que as proteja, que, na realidade, é que as ame. Então, a mulher busca o tempo inteiro esse amor. Por que que, com todas essas respostas, com todos os estudos, nós, homens, continuamos sem compreender as mulheres, doutor? Porque, eu brinco, que, no fundo, não é uma brincadeira, né? A mulher não é para ser compreendida, ela é para ser aceita, porque nós nunca vamos compreender as mulheres. Por quê? Porque não existe a mulher, como diz Lacan, né? O que que significa isso? Não existe uma mulher que simbolize o universal das mulheres. Diferente de nós, homens, por exemplo, que as próprias mulheres dizem que nós somos todos iguais, as mulheres são uma diferente da outra. Então, o que que acontece? Para você entender as mulheres, você ia ter que passar a sua vida inteira e sempre iria estar faltando uma para ser entendida. Então, mulher, a gente não entende, a gente aceita e ama. Então, essa é a reflexão que a gente fica e nós, homens, mulher, não é preciso você tentar compreendê-las, entendê-las. Somente ame e aceita do jeito que elas são, né? Com certeza, com as suas dificuldades, com as suas maravilhas, né? Porque a mulher é isso, a mulher é uma maravilha, é algo a ser sempre descoberto. Então, nós, homens, e isso nos assusta hoje, né? Encontrar essa mulher que busca satisfazer os seus desejos, então, para nós é difícil, mas temos que não entendê-las, temos que aceitá-las. Vou aproveitar para fazer mais uma pergunta. Isso pode ser um grande problema dentro dos relacionamentos também? O homem querer compreender a mulher e esquecer, talvez, de amá-la e de aceitá-la? Na realidade, não é bem esse ponto. A dificuldade hoje nos relacionamentos está, na maioria das vezes, nesse aspecto. Mulheres cada vez mais fortes e homens, por consequentes, cada vez mais fracos, né? Fracos no sentido do seu papel de atividade. Então, mas como no fundo, como eu disse, a mulher quer ser amada, quer ser protegida, então ela entra em choque, né? Por quê? Porque ela se relaciona com um homem mais fraco do que ela, mas, no entanto, ela quer alguém que seja mais forte. Então, por isso que muitos relacionamentos estão com dificuldade. Então, tá aí, Carol. Fica o recado para todos os homens e para as mulheres também. Não adianta, não. A gente não vai entender o que passa na cabeça de vocês. Tchau, Carol. Até a próxima. Obrigado, Dr. Mandelli. Tchau, até a próxima. Tchau, Carol.